26 milhões e meio de pessoas tinham 60 anos ou mais em 2013. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O aumento da expectativa de vida traz também as doenças típicas da idade, como a catarata. O SUS vem se adaptando ao envelhecimento da população. E só no ano passado fez quase 470 mil cirurgias de catarata em idosos. A aposentada Maria Vianney foi diagnosticada com catarata há 3 anos. A doença, que diminui a capacidade de enxergar e pode até levar à cegueira, fez com que ela tivesse dificuldades para fazer tarefas simples do dia a dia. Depois de passar por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, Maria conta que a vida está bem diferente. Antes era tudo difícil. Enxergava pouco, não enxergava ônibus, não enxergava supermercado, não enxergava nada. Tropeçava nas coisas. Agora, graças a Deus, estou enxergando tudo. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde realizou quase 470 mil cirurgias de catarata em pessoas com mais de 60 anos. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, mostra que quase 30% dos idosos foram diagnosticados com a doença. Desse total, quase 48% fizeram cirurgia pelo SUS. A pesquisa mostrou ainda que em 2013, 26 milhões e meio de pessoas, ou seja, 13% da população, tinham mais de 60 anos. Com a população vivendo cada vez mais, é necessário que o Sistema de Saúde se adeque para atender esses pacientes. A Pesquisa Nacional de Saúde investigou problemas relacionados ao bem-estar dos idosos. E esses resultados vão orientar as políticas públicas do governo nos próximos anos. Essa pesquisa nos traz ciclos de vida. E nós, a partir de agora, vamos poder trabalhar melhor o planejamento e a avaliação do que nós estamos fazendo, o que precisamos fazer para as crianças, para as pessoas com deficiência, para os idosos, para as mulheres. Quer dizer, vamos instrumentalizar a nossa ação de uma maneira mais qualificada. A Pesquisa Nacional de Saúde foi realizada em 64 mil domicílios de 1.600 municípios de todo o país entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. Os dados completos estão em ibge.gov.br.